A CIDADE NO BRASIL Devagar, mastigue. Não quero que você se engasgue. Isso é muito bom. Algumas pessoas falam que o chocolate é o substituto do sexo. Se o sexo é sempre bom, como foi ontem à noite, então o sexo é sem dúvida muito melhor. Bom, nem todo mundo sabe como dar prazer a seus parceiros todas as vezes. Então, por que as pessoas sempre querem novos parceiros? Eles não se arriscam a se dar mal? Mesmo quando é ruim, ainda é muito bom. E encontrar alguém pra fazer sexo já é bem divertido. Eu não sei se eu entendi. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas vêm a Vegas pra jogar. Eles sabem que podem perder, mas se trata de dinheiro. E a esperança de ganhar excita as pessoas. Mas o que sexo tem a ver com o jogo? Achei que era pra se sentir bem. Imagine se tivesse que trabalhar muito pra pegar esses morangos. O pagamento é o que faria os morangos ficarem mais gostosos. E esse desafio melhora o sexo. E sexo bom é como ganhar, não é? Acho que está começando a entender. E aí E aí E aí E aí Obrigado.